Olá pessoal, bom dia, aqui professor Joilson, como é que estamos, tudo bem? Um grande abraço aos meus queridos alunos da disciplina de recursos humanos na cidade de Palmarcia, né? É um prazer estar aqui com vocês neste sábado, o nosso primeiro encontro, hoje nós temos dois encontros para a gente trabalhar a segunda parte da nossa disciplina e é um prazer estar com vocês aqui nesse evento, nesse momento, para que a gente possa juntos ter mais um dia de aprendizagem, tá certo? Aqui professor Joilson Pedrosa, mais uma vez, esperando que a gente possa fazer uma atividade muito bacana no dia de hoje, tá certo? Então nós vamos dividir o dia de hoje da seguinte maneira, agora de 9 às 11, nós vamos trabalhar nosso assunto principal, que é a probabilidade, né? A nossa disciplina, ela é metade, a parte de estatística é metade de probabilidade, então hoje vai ser um curso totalmente voltado para a probabilidade, né? Diga aí, José de Oliveira Filho, Zezinho, grande amigo, professor de matemática, satisfação grande tê-lo aqui, né? A gente vai trabalhar essa parte de probabilidade e em seguida, a gente vai ensinar a parte da manhã, né? A definição de espaço monstral, a definição de universo, a definição de probabilidade, a probabilidade condicional, um pouquinho disso aí dentro do Recursos Humanos, que é o curso que vocês estão inseridos, não é isso? E após essa parte da manhã, nós vamos também contemplar o nosso fórum, né? Lembrando que o fórum já está aberto, o fórum 2, nós trabalhamos o fórum 1 na semana passada, e agora estamos trabalhando o fórum 2, né? Bom dia, Mila Mourinho, salve, salve, satisfação tê-lo aqui com a gente, muito obrigado pela sua presença, né? Está me ouvindo bem, né? Estou testando aqui um novo sistema de câmera, mais nítido, né? É o mesmo sistema de câmera da vez passada, só que eu estou em outro local, não estou no mesmo local da semana passada. Mas eu estou testando esse sistema de câmera, espero que vocês estejam me ouvindo bem, certo? Bom, aí como eu estava dizendo, a gente vai trabalhar essa parte do fórum 2, ainda agora de manhã, né? E aí a gente encerra na parte da manhã. Vou encerrar pedindo que todos vão lá e contribuam fortemente para o fórum 2, que eu vou já já abrir com vocês aqui, tá certo? E a tarde, né? Eu vou começar a parte da tarde já cobrando. E aí, fizeram o fórum 2? Deu certo o fórum 2, né? Já cobrando o fórum 2 de vocês e já trabalhando é uma grande revisão para que vocês possam fazer uma excelente avaliação que está aberta a partir de amanhã, né? Está certo? Espero que todos vocês recebiam algumas fotos de alguns alunos, me mandando a fotozinha do resultado, né? Acertou 10 de 10, quer dizer, tirou nota 7. Aí tem mais um e-mail do fórum da semana passada, mais um e-mail do fórum dessa semana, que é para fazer os três, aliás, os três pontos do fórum da semana passada. 7 com 3, 10 já fecha a nota do lado. Nessa semana tem o fórum que já está aberto, o fórum 2, que a gente vai tratar dele agora, pela manhã, não é isso? E a prova que vai estar aberta a partir de amanhã. Então vamos ficar todos muito atentos para a gente poder trabalhar. E assim, eu procurei trabalhar o estudo de probabilidade sempre com a atividade do dia a dia, né? Por exemplo, eu tenho o baralho, que eu vou trabalhar questões de baralho, está certo? Eu tenho questões com dados, certo? A probabilidade, né? Eu acho que esse ruído, Zezinho, é porque está muito quente. Aí eu estou com o ventilador ligado aqui, mas eu vou desligar aqui o ventilador só para testar, ver se o ruído diminui, tá bom? Pronto. Aí, observa aí se ainda sai o ruído ainda, viu, José? Aí você, colaborando aqui, o José de Oliveira Filho, pessoal, que é um grande amigo que eu tenho, foi meu aluno hoje, professor de matemática, de um dos mais brilhantes aqui da cidade de Baturité, e um amigo que eu tenho, né? Então, como eu estava dizendo, pessoal, a gente tem os dados, nós vamos trabalhar, o espaço amostral quando tem um dado, quando tem dois dados, né? Tem também a probabilidade com moedas, tá? Quando eu lanço uma moeda, qual é a probabilidade de dar caro ou coroa? Você sabe o que é caro, o que é coroa ou moeda? Né? Você sabe, né? Então, eu trouxe moedas diferentes, com cores diferentes, para a gente poder fazer esse trabalho de probabilidade, na prática, certo? E aí, na prática, a gente aprende bem direitinho como é que vai fazer, tá certo? Então, agora pela manhã, nós vamos mergulhar no estudo da probabilidade, todo mundo muito atento, né? E vamos fazer o fórum, tá bom? E à tarde, nós vamos mergulhar numa revisão bem bacana, fazer umas questões, dez questões, bem bacanas, sobre probabilidade, né? Porque a prova está toda focada em probabilidade, e é só probabilidade, não tem pra onde correr, né? Só probabilidade, e depois a gente faz essa revisão à tarde, tá bom? E pedir a Deus que todos compreendam, assistam a nossa aula, para que a gente possa, firme e forte, fazer um excelente trabalho, uma excelente avaliação amanhã, tá bom? Fechar com dez, só quero se for dez, viu? Não quero outra coisa, não, só quero se for dez. Hoje, diferentemente de semana passada, eu não estou naquele laboratório, né? De, 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 da escola, não estou na escola onde eu trabalho, que é em Guaiúba, eu vim para Batruité, estou ministrando aula aqui de Batruité, né? Pedi aqui esse espaço aqui da minha filha, que tem uma lousazinha aqui atrás, e eu tinha montado essa lousa para dar aula, aí pedi aqui o espaço dela, a internet dela, para poder ministrar essa aula aqui, ainda na cidade de Batruité. Mas tem uma lousazinha aqui atrás, viu? O pincel aqui, ó, já cai em campo, para a gente trabalhar firme e forte, ainda vou colocar as fotos no grupo ainda daquilo que a gente trabalhar, tá certo? Tá bom. Então, vamos relembrar primeiramente, eu vou colocar aqui para vocês, como é o fórum, né? Como é o fórum que a gente vai ter que trabalhar, tá certo? O fórum, eu vou abrir aqui o fórum para vocês, rapidinho. Certo? Deixa eu abrir aqui, para poder projetar para vocês, que é o fórum 2. Certo? Só um minutinho, que eu estou só abrindo aqui o fórum, para ficar mais legal, né? Então, eu vou colocar aqui o fórum. Pronto, estou compartilhando, tá? Deixa eu ver se já está aparecendo aqui para vocês. Pronto, apareceu. É isso? Estou deixando aqui com a fotinha para mim, a foto para o fórum para vocês verem, tá bom? O fórum diz assim, o fórum 2 diz assim, o fórum 1 já foi, foi semana passada, né? O fórum 2 diz assim, vamos discutir nesse fórum sobre a probabilidade de um evento. Uma moeda é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de que, item A, não ocorra cara em nenhum dos lançamentos. Item B, se obtém a cara, ou na primeira ou na segunda jogada. Então, confuso, né? Como é isso? Como é que a gente resolve isso? Vou trazer aqui para mim. A probabilidade de quando eu jogar uma moeda duas vezes, joga uma vez, depois joga outra vez, tá? Nesse caso, quando eu digo assim, jogar uma moeda uma vez, depois outra vez, é mesmo como jogar duas moedas de uma vez só, certo? Eu pego as duas moedas aqui, jogo, e vejo o resultado que deu nelas aqui. Então, qual é a probabilidade de o resultado que deu nelas aqui, ter as duas caras? Ou então, uma cara na primeira ou na segunda jogada? Entendeu? Então, tudo isso aí é prática. Parece difícil, é isso. É, agora sim. Vamos já entrar no mundo da probabilidade, tá bom? E aí, nessa probabilidade, nós vamos montar esse fórum bem direitinho. Então, como é a questão? Uma moeda é lançada duas vezes. Calcule a probabilidade de que não ocorra cara, nenhum dos lançamentos, não pode ocorrer cara, tá? E se obter cara na primeira ou na segunda jogada, como é que eu posso ter cara na primeira ou na segunda? Então, para ficar bem claro, quando eu for começar o estudo da probabilidade com moedas, certo? A gente tem que saber, pelo menos, o que é cara, o que é coroa aqui. E como é que a gente coloca ali, na lousa? Como é que a gente coloca cara ou coroa? Vou já entrar, tá bom? Esse aí é o fórum. Vamos entrar agora, vamos passear um pouquinho pela nossa apostila, tá? Eu vou colocar aqui a apostila que vocês verem. Eu vou tirar aquele compartilhamento que eu estava e vou colocar aqui a apostila para vocês, tá bom? Para a gente mostrar aqui como é que está a questão da apostila. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu conferir se está aparecendo para vocês. Está aparecendo sim, tá? E eu vou descendo aqui a apostila para que vocês possam ver direitinho, né? A gente já trabalhou o capítulo 1 e o capítulo 2, vocês lembram disso, está aqui o meu nome, Jairus Pedraza de Souza, né? Que são os organizadores, ó. A parte de atrasamento de informação foi na semana passada e as medidas de, né, de inspeção também. Então, o capítulo 3, ó, todo ele dedicado ao estudo das probabilidades, tá certo? Na página 13. Então, vamos lá até a página 13, para vocês verem direitinho. Está aqui, ó. Tudo começa aqui, tá? O noção de probabilidade tem sua origem mais remota, não só a prática de jogos de azar, mas também a instituição de seguros que foram utilizados pelas civilizações mais antigas, né? Designadamente pelos cenícios a fim de proteger suas atividades comercial marítima. Então, uma pequena introdução sobre a probabilidade, né? Aí vai falar de experimento aleatório, espaço amostral, tudo isso eu vou falar para vocês, né? É, espaço amostral, evento, aí vem a fórmula de probabilidade de um evento, certo? Aí vem, é, possibilidades, né? Tudo direitinho, certo? vários exemplos de moedas, certo? Dados, essa coisa toda. tudo isso aí a gente montou, organizadinho, né? Para trabalhar as probabilidades, cartas, certo? Aí tem essa probabilidade aí da união, né, ó, evento certo, evento impossível, evento união, tudo isso aí eu vou trabalhar com vocês. Evento interseção, exclusivamente multos, complementares, hectares, certo? Pronto, tudo direitinho, certo? Ó, tudo isso aí, aí vem a multiplicação de probabilidades, probabilidade condicional, né? Nós vamos trabalhar aquilo que for, os eventos independentes, vou trabalhar com vocês, tudo dentro do que é possível, certo? Deixa eu ver se tem umas questõezinhas no final, tem, ó, tem umas questõezinhas aqui no final, que a gente colocou, ó, né, ó, com a chance de dar cara no lançamento de uma moeda, certo? oportunidade de separar, baralho de 52 cartas, certo? Pode cair questão de baralho, né, isso, e eu coloquei várias questões, é, pra gente trabalhar, inclusive com as respostas, certo? Ok? Pronto, essa aí, é a nossa, a postila, certo? que a gente tá... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto